Que merda. Você tá brincando. Vamos, rápido! Não vou, não vou. O que você tá fazendo? Tudo bem. Vem cá, vem cá. E aí, rapaz? Rápido, anda! Anda! E aí, querida? Ah! E aí, querida? E aí, querida? E aí, querida? Ah, que legal. Pra onde ela foi? Vai aqui, vamos, vamos! Devagar, menina. Devagar, menina. Cara, nossa. Vê essas coisas. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos, mas... Não pode negar que a vista é boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto